Atualizações, galera. Parece que o ônibus é esse aí, ó. Parece, né? Eu li comer um negócio e o motor foi olhar, ver se é esse mesmo, se ele tá pronto, que eu acho que tinha dado um problema. Olha aí, tá lá. Bora, comeu com a coisa esse aqui. Aí, galera, confirmou, o motor confirmou, vai ser esse aqui mesmo. Esse vai pegar e comer alguma coisa nova. Ó, vou ali pegar minhas coisas, né? Vou pegar minha mochila que tá dentro desse ônibus verde aqui, da Pixbus, e vou lá pro leque. E esse aqui é um ônibus leito, ó. Você entra aqui na parte de baixo, acho que tem um banheiro lá dentro. Vou subir pro segundo andar. E vou pegar essa cadeirinha aqui da Pixbus. Ó lá, vou fazer uma atua pelo busão, parece que esse aqui, ó, ele é mais espaçoso. Ó, e é mesmo. Aqui é o número 9, eu acho. Aqui tá 19. Aqui tá o número 19. Esse eu fico aqui. Se tiver vazio, claro. Ele tem cortina, cortina aí pra você fechar, ficar mais à vontade, tu, entre em relação aos outros. Todos são assim. A escada fica logo aqui. Aí, lado de cá, lado de cá, leito. E lado de cá, leito individual. Que seria só você sozinho num banco. Entendeu? Que bom que deu certo, né? Do ônibus ficar pronto. De a gente conseguir pegar esse aqui. Talvez eu fique mais aqui no meio, não sei. Mas eu não vou mostrar lá embaixo, não. Porque tem muita gente lá. Mas o ônibus leito é assim. Ele é bem confortável. Dá pra ver aí, né? Que é bem confortável. Eu acho que deve ter água lá no fundo. Deixa eu ver. Tem água aqui? Não sei lá. Tá vazio, né? Ainda bem que eu trouxe uma garrafinha. Tem pouca água lá. Deixa eu ir lá dentro e encher ela. Aqui em cima não tem água, não. Vou dar uma olhada lá embaixo. Vazio também. Por enquanto, eu vou ter que me contentar com esse restinho de água. Que é o que me sobrou. Mas na próxima parada, eu compro mais. Tá tudo certo. Ó, galera. Aqui no assento leito, vocês podem ver que é uma poltrona bem confortável. Tem um tecido, parece um veludo. Aí tem uma portinha USB aqui, né? Pra cada assento. E esse aqui tem a tampinha. E esse aqui quebrado. Tem esse negócio de encosto pra perna. Pode rebater. Dá pra colocar algo aqui também, tá vendo? E o arco. Acho que parece uma entrada de fone. Ah, acho que não é não. Mas pode ser. E é isso. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal